Música Galera aqui Eu quero que nesse momento Todos vocês que estão no palco Vocês logicamente vieram pra assistir ao show Mas hoje não, hoje a sua realidade é a seguinte Você Não veio assistir ao show, na verdade você veio participar Do show, é, você veio fazer o show Pra esse público maravilhoso do Santo Agostinho Você veio fazer o show, é, você faz parte De uma banda, é, é um show de Música hoje aqui, e você faz parte Dessa banda Daqui a pouco, ah, não sei se já avisaram Daqui a pouco, não agora Você vai poder tocar O instrumento que você mais gosta Talvez você saiba Tocar esse instrumento, ou talvez não Mas hoje, qual que é a sua realidade? Você sabe tocar muito bem O instrumento que você mais gosta, eu tenho certeza Que você tem o instrumento que você mais gosta E você sabe tocar muito bem esse instrumento Hoje, porque você faz parte dessa banda Quando eu chegar no número 3, ainda de olhos fechados Você só vai segurar o instrumento que você mais gosta Nas mãos, ou nos pés Que seja, 1, 2, 3 De olhos fechados, segura o seu instrumento Isso, violão, guitarra Tem instrumento que a gente não conhece, tá pessoal? Isso, só segura Isso, ó, tem gente E isso, só segura Segura Isso Antes de começar a tocar, você precisa afinar esse instrumento Afina o seu instrumento agora Isso, só afina Isso, teclado Não sei, tem instrumento que a gente não conhece, tá? Vamos lá Violino Afina, afina Vai, com fé Vai, afina Afina, isso Vai afinando, isso Instrumentos afinados Você faz parte de uma banda de jazz E começa a tocar Vai, toca, toca, toca É jazz, vai Vai, banda, vai Isso, vai tocando, vai tocando Vai, toca, toca, toca Isso, vai, batera Vai, vai, isso Violino, nossa língua Vai, toca, toca, toca Vai, toca, toca Vai, toca, toca Vai, toca, toca Vai, banda Vai, toca Vai, batera Nosso língua Vai, toca Vai Vamos dar o ritmo Vamos dar o ritmo Vamos dar o ritmo pro rock É o rock, vai Agora é o rock, vai Agora é o rock, vai Isso, vai É o rock, vai Isso, vai, banda Vai, vai, vai Vai, vai, vai Isso, vai, batera Vai, violino Vai, vai, vai Nossa, guitarrista Vai Isso, vai banda, violino, teclado, nosso teclado, tecladista, vai nossa líder, vai, vai Presta atenção banda, vai, isso, vai tocando, isso, tocando o teclado, vai, 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 vai violão Toca, toca, presta atenção banda, presta atenção banda É o mesmo instrumento, é o mesmo instrumento, só que inverte a mão, inverte a mão, inverte a mão É a mão invertida, isso, vai, inverte a mão, isso, inverte a mão, inverte, isso, isso, vai batera Inverte, isso, inverte, isso, 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 inverte, inverte Vai banda, isso, vai, inverte, vai, inverte, inverte Presta atenção banda, presta atenção, presta atenção É o mesmo instrumento, é o mesmo instrumento Só que em vez de tocar com a mão Você toca com os pés Toca com o pé É o mesmo instrumento, com o pé Vai, é o mesmo instrumento Com o pé Com o pé, com o pé Toca com o pé Com o pé, vai, vai, vai Isso, vai, vai, vai Toca com o pé, vai É o mesmo instrumento, vamos dar o ritmo Vamos dar o ritmo pro sertanejo É o sertanejo, com o pé É com o pé, vai banda Toca com o pé Toca com o pé, vai Espera, deixa eu me preparar A gente vai tocar de uma forma diferente agora Presta atenção, banda Presta atenção, é o mesmo instrumento Deixa eu me preparar, é o mesmo instrumento Só que em vez de tocar com o pé Presta atenção Você vai tocar Com a bunda É com a bunda Toca com a bunda Toca com a bunda Vem, vai Vai, faz toda de um de oito Vai É com a bunda Vai, faz toda de um de oito Vai, faz toda de um de oito 3, 2, 1 Olhos abertos Olhos abertos Tudo bem? Vem, vai, faz toda de um de oito Obrigado.